Fala Sem Preguiça, tudo bom? No vídeo de hoje vou mostrar para você dois erros que as pessoas cometem durante o agachamento e prejudica a hipertrofia muscular de coxas e glúteos. Gosta desse tema agachamento? Então deixa aí o seu curtir e vamos acompanhar esse vídeo até o final para saber, por exemplo, se colocar anilhas no seu calcanhar é eficaz para arredar o agachamento e melhorar a hipertrofia do glúteo. Fala Sem Preguiça! Primeiro ponto que a gente deve lembrar, quais são os músculos trabalhados durante o agachamento? Como a Carol está realizando esse belo agachamento quais são os principais músculos? O glúteo máximo, o músculo do quadríceps esse músculo anterior da coxa e à medida que você aumenta a amplitude de movimento os músculos adutores, a parte interna de coxa, eles também são bem trabalhados. Agora vamos ver então quais são esses dois principais erros que prejudicam a hipertrofia do glúteo e de coxas. O erro número 1 pessoal está relacionado à posição dos seus joelhos e do seu quadril. Veja só esse vídeo que a Carol realiza como a posição dos joelhos e do quadril. No primeiro momento, veja que ela faz inicialmente a flexão dos seus joelhos para somente depois realizar a flexão do quadril. Isso não é de forma dinâmica e prática, o que acontece? Os joelhos vão muito à frente o que pode sobrecarregar uma tensão nele e o seu quadril também pode se projetar um pouco à frente, o que você pode perder. Pode ter diminuição da amplitude de movimento. Além disso, pode se machucar muito em relação às suas articulações do joelho e do seu quadril. Então, o erro número 1 projetar demais o seu joelho e o seu quadril à frente. Agora vamos ver qual é o erro número 2. O erro número 2 foi aquele que eu comentei lá no início, pessoal. Será que colocar anilhas, então, é interessante para você melhorar essa qualidade do movimento? Não é interessante. Sabe por quê? Olha bem a Carol realizando esse agachamento com as anilhas no seu calcanhar. Veja aqui. Há uma projeção significativa dos seus joelhos para a frente. Mesmo que o quadril faça um movimento até que é insatisfatório, mas esse fato do joelho se projetar muito à frente, você tem um maior risco de quedas. Aqui ela fez somente com o peso corporal. Agora imagina você com a barra nas costas realizando esse movimento. O seu centro de gravidade foi totalmente desfigurado. E essa projeção para a frente que as anilhas no calcanhar realizam, você tem um maior risco de queda, além de aumentar o risco de lesões nas articulações dos seus joelhos. Tudo bem? Então como que você pode fazer para corrigir esses dois erros? Vamos ver na sequência. Para você corrigir, eu recomendo esse educativo, tá bom pessoal? Não é um movimento de forma já dinâmica. É um educativo para você aprender de forma correta o agachamento e diminuir aqueles dois erros anteriores. Então veja, nesse educativo você vai primeiramente flexionar bastante, direcionar o seu quadril para trás e depois você vai flexionar os seus joelhos. Tudo bem? Então faça o movimento primeiramente somente com o seu peso corporal se você é iniciante. Se você já está no nível intermediário e avançado e o seu agachamento não está legal, faça com a barra, somente com a barra e faça a projeção para trás do seu quadril e depois você faz a flexão dos seus joelhos. Tudo bem? Faça esse educativo, pois se você fizer esse educativo na sequência, você já pode realizar o agachamento de forma correta. Igual a Carol realiza aqui no vídeo. com a barra nas costas ela faz a projeção então do seu quadril bem para trás, flexiona bem ele, mantém os joelhos afastados, os pés bem fixos no chão para te dar mais conforto, segurança para realizar o agachamento e o principal, mesmo que seus joelhos ultrapassem um pouco da posição da ponta dos seus pés, não tem problema nenhum. O importante aqui então é você projetar bastante e flexionar esse quadril para trás para realizar o movimento com qualidade. E novamente, joelhos afastados e os dois pés bem fixos no chão para te dar mais conforto e segurança. Portanto é isso, sem preguiça. Esses dois erros no agachamento, projetar bastante joelhos e quadril à frente, ou seja, inicialmente realizar o movimento dos joelhos e depois do quadril é um erro muito grande que prejudica a hipertrofia de coxas e glúteos. E outro, você querer colocar anilhas no seu calcanhar não vai te ajudar em nada, porque você vai mudar seu centro de gravidade e você vai gerar maior desequilíbrio ao realizar o agachamento quando você coloca a barra nas costas. Faça os educativos que você terá ótimos resultados ao realizar o agachamento com muito mais qualidade, tanto para as suas coxas como para o seu glúteo. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, então deixa aí o seu curtir, escreve suas dúvidas aí nos comentários sobre o que você achou desse vídeo, se você tem mais dúvidas sobre o agachamento. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Isso ajuda bastante a manter o canal Sem Preguiça aqui novo. Até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa!